Música Música É o que argentino? Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mateu bem, viu? Vai, Louro! Papoca, menino! Papoca, Louro! Rapaz, tu é doido, meu irmão! Escuta a torcida aí, viu, Paulinho? É, a torcida lá fora, ó! Vamos lá, pala! Vamos lá, meu irmão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.